Olá, como vai? Tudo bem? Seja muito bem-vindos ao canal Audiobook de Valor. Você está ouvindo uma narração amadora, autodidata de Edson Souza. E o propósito do canal aqui é compartilhar conteúdos relevantes de empreendedorismo, marketing digital e desenvolvimento pessoal. Farei uma releitura do livro Sua Ideia Vale o Negócio. Autor Michel E. Gerber, do mesmo autor de O Mito do Empreendedor. Como planejar e começar seu projeto vencedor? Introdução. Se você já leu qualquer um dos livros da série Mito do Empreendedor, me conhece bem o suficiente para antecipar o que estou prestes a compartilhar. Contudo, se você ainda não leu nenhum desses livros, esta obra o surpreenderá. Sua ideia vale um negócio? Trata do conceito da inovação. Mais importante, é um livro sobre pessoas extraordinárias que consideram verdadeiras empreendedoras. No Mito do Empreendedor. Pessoas que foram levadas a recriar seu mundo inventando um negócio diferente de qualquer outro que tinham visto. A não ser em sua imaginação. Diferente de qualquer empreendimento que você tenha visto. Acredite quando eu lhes digo, as empresas no Mito do Empreendedor aqui apresentadas são tão incomum quanto vencer as Olimpíadas. Empreendimentos como estes não acontecem simplesmente. São o resultado de paixões intensamente aplicadas. E uma perseverança impossível de ser disfarçada da superação dos implacáveis obstáculos que continuamente conspiram para tornar o impossível completamente irrealizável, para fazer do insumável algo realmente impenetrável, para transformar a dificuldade em algo intransponível. tais empresas resultam ainda da criação de algo jamais visto no mundo. Acho que entende o que quero dizer. O aviso é o seguinte. Abre aspas. Não tente fazer isso em casa. Fecha aspas. A menos que você esteja determinado a superar tudo o que vier pela frente. Superar o quê? Eis a questão. Superar o dia a dia. O normal ou óbvio. E se esse for o caso, este livro lhe mostrará como fazê-lo e o melhor modo de pensar sobre isso durante o processo. Como inventar uma empresa? Mito do empreendedor. Como criar uma companhia que atue como uma em 10 milhões? Bem-vindo ao clube. O clube. O mito do empreendedor. O clube de Michael Gerber. O clube dos grandes empreendedores. Os quatro ingredientes essenciais. Não faz muito tempo, conversei com o Steven Hansenman, meu amigo e agente, sobre meu compromisso de criar um novo grau de mestrado, em que certamente deixaria para trás o MBA e todos os alunos que o perseguissem, batizei esse novo grau de Master of Business Design, mestre em planejamento de negócios. Este seria o único programa de negócios realmente necessário para empreendedores e gerentes empresariais, pois ensinaria as habilidades essenciais necessárias para, abre aspas, inventar, fecha aspas, uma nova e impressionante companhia, a empresa Mito do empreendedor, como o chamo deste livro. Existem quatro ingredientes essenciais para se construir tal companhia. O visual, o emocional, o funcional e o financeiro. Estes quatro componentes irão requerer uma espécie de, abre aspas, analista desse sistema. Fecha aspas. Se o objetivo for fazê-los funcionar como em qualquer grande empresa, em sinergia, de maneira integrada, inteligente, original e emocionalmente atrativa, cumprindo a promessa original para a qual foram projetados, obtendo resultados que surpreendam aqueles cuja intenção era justamente surpreender, conectando-se às pessoas de maneira inesperada, já que as atende também de maneira inesperada, enfim, que a empresa mantenha nesse rumo, já que foi idealizada de maneira especial. Nesse livro, discutimos os princípios desse MBD, para que todos compreendam sua lógica fundamental. demonstramos por que é tão importante tornar-se um inventor e um empreendedor no mito do empreendedor, como os profissionais citados nesta obra. A ideia não é algo difícil de se entender. Qualquer empresa é um produto visual, emocional, funcional e financeiro da imaginação do seu empreendedor. Entretanto, apesar de a ideia não ser tão complicada, aparentemente a maioria das pessoas encontra dificuldade quando são solicitadas a colocá-la em prática. Muitos não a compreendem. Creio que isso seja causado pelo contexto lúdico, comercial, monótono, desestimulante e não criativo ao qual a maioria de nós está exposta quando o assunto é negócios. Para a maioria das pessoas, um negócio é o que seus pais fizeram ou fazem, o emprego para onde tendem ir todos os dias, o próprio local onde trabalham, o lugar onde não gostariam de estar, já que o que realmente desejam é divertir-se. Este livro, em contrapartida, sugere algo significativamente diferente. Um empreendimento é a mais criativa e desafiadora atividade na qual o indivíduo pode ser engajado. Ser cultivado de maneira correta pode ser também bastante divertido. Portanto, venha comigo, façamos a coisa certa e, definitivamente, iremos nos divertir. Autor Michael Gerber Capítulo 1 A empresa, no mito do empreendedor e seu posicionamento O negócio existe apenas quando é percebido pelos outros. Em muitas situações, vemos os indivíduos como, abre aspas, os outros, fecha aspas, sem incluir a nós mesmos nessa descrição. Esses hábitos rudimentares da mente são perigosos para a nossa espécie. Ken Kiss Jr. Este livro pretende servir como um conjunto de regras para a edificação de um negócio bem sucedido dentro de um sistema de livre mercado. Porém, você descobrirá que ele provavelmente servirá também, se não melhor, para promover uma discussão contra tais prescrições. Peço que desculpem esta aparente contradição. Se você, leitor, é paciente, saiba que em algum lugar, nas entrelinhas, reside uma verdade que vale a pena ser procurada. No entanto, para chegar lá, você terá de colocar as mãos na massa, aprender e seguir os exemplos aqui apresentados. Em outras palavras, você precisará estar disposto a apostar em um jogo, muitas vezes frustrante, mas ainda assim, bastante esclarecedor, ao qual eu denomino, como obter uma resposta para uma questão. Quando você sabe que não existe nenhuma em um sistema de livre mercado, tal jogo é chamado negócio. Todos já devem ter percebido, mesmo aqueles cujo interesse pelas idas e vindas do sistema de livre mercado nos Estados Unidos. É passageiro que a sobrevivência de empreendimentos naquele país é precária. Se a ideia do negócio for boa, isto é, se atender a todos os requisitos da maneira certa, e no tempo certo, e tiver sorte, será bem-sucedido. Contudo, se a ideia for ruim, não alcançará sucesso. Pior ainda, em alguns casos, a ideia pode até parecer muito boa. Porém, mudanças na economia, que mais parecem terremotos, poderão condená-la. Será que o Washington Mitchell, a Fannie Mae, o Lehman Brothers e a EID não eram, em princípio, excelentes ideias? Infelizmente, a verdade é que, para as pessoas que investem nos empreendimentos de terceiros, para os que começam um negócio por conta própria, ou para aquelas que trabalham para um dos outros dois, a maioria dos negócios se revela como, abre aspas, ideias ruins. Fecha aspas. Muitos fracassam, até mesmo os considerados gigantes. O mais frustrante é que, no sistema de livre mercado, até mesmo as boas ideias, os negócios bem-sucedidos, se transformam em ideias ruins com o tempo. O clima muda. Um novo concorrente se instala do outro lado da rua. As crianças deixam de se interessar pelo produto. A economia enfrenta oscilações. Surge alguém com uma ideia melhor, ou alguém com uma ideia pior, mas que a implementa de maneira melhor. E isso, de fato, acontece. Em resumo, o sistema de livre mercado proporciona um número significativamente maior de oportunidades, que poderão levá-lo à falência, que é o sucesso. O que funcionava ontem, possivelmente não funcione hoje. O fato de algo dar certo atualmente, não justifica mantê-lo da mesma maneira amanhã. Como podemos minimizar nossos riscos, se considerarmos que, de acordo com estimativas, seis entre dez companhias fundadas por experientes capitalistas de risco afundam? Abre parênteses. Alguns estimam mais de 90%. Fecha parênteses. Como alguém com menos prática pode supor que irá se sair melhor? Não deveríamos esperar algo melhor em um mundo com tanta informação e tamanho conhecimento técnico disponíveis, em que existem tantos gerentes bem treinados e prontos para abraçar novas oportunidades? Por anos, clientes me abordaram com as seguintes perguntas. Existe um denominador comum que possamos usar para medir, mais precisamente, a qualidade da ideia para um negócio? Existe um padrão, um modelo que possamos utilizar para avaliar o negócio e sua probabilidade de alcançar sucesso significativo? Existe alguma fórmula que seja usada em todo grande negócio e que possa ser copiada por outros empreendedores que desejem crescer? Existe uma maneira de, abre aspas, clonar, fecha aspas, a grandeza? Creio que a resposta para cada uma dessas perguntas seja afirmativa. Este livro, aliás, é a minha resposta. Tanto para aqueles milhares de clientes e empreendedores que levantaram estas questões ao longo dos anos, como para os milhões de potenciais homens de negócio e gerentes com os quais nunca me encontrei, mas que certamente têm as mesmas dúvidas. Nesta obra, ilusoriamente breve, organizei os princípios fundamentais que servem de base para todo grande negócio durável, utilizando-me de um padrão de grandeza, o que serviria de indícios bastante confiáveis daquilo que denominam, abre aspas, tendência para o sucesso, fecha aspas, e cuja ausência indicaria que o empreendimento não passará no teste do tempo. A qualidade desse modelo está, primeiramente, no fato de ele ser atemporal. Além disso, ele se adequa a qualquer empreendimento, seja qual for sua situação ou localização. Ele transcende, portanto, épocas, tecnologia, atividade, mercados, economias e questões geográficas. Poderia ter sido efetivamente implementado no século XIX, assim como o é agora. Talvez pudesse ser colocado em prática com eficiência no emergente mercado livre do leste europeu e até mesmo no norte-americano, em sua tentativa de recapturar a glória perdida. Seria possível aplicá-lo tanto no armazém de esquina, como em uma fábrica de semicondutores, no Arizona, ou de iPod, na China. A razão para este modelo ser tão atemporal e flexível está no fato de ter sido criado em concordância à condição número 1 e sacrossanta, a qual todas as empresas em um sistema de livre mercado sempre obedeceram e sempre obedecerão. Isto é, para ser bem-sucedida, toda organização em um sistema livre de mercado deve satisfazer, melhor que seus concorrentes, as necessidades essenciais, as expectativas inconscientes e as preferenciais visíveis dos quatro mais importantes grupos em seu universo. 1. As pessoas que trabalham para ela, seus funcionários. 2. As pessoas que compram dela, seus clientes. 3. As pessoas que vendem para ela, os fornecedores. 4. As pessoas que emprestam a ela, as instituições financeiras. Em última análise, é do julgamento combinado de todos esses indivíduos, ou seja, desses quatro influenciadores primários, que dependerá o derradeiro sucesso ou fracasso, a vida ou a morte, de todo empreendimento. Isso nos conduz a nossa primeira regra prática em um sistema de livre mercado. Um empreendimento somente existe porque pessoas desejam que ele exista. Espero que este enunciado não seja uma grande surpresa para você. Surpreende-me, contudo, o fato de que a maioria dos negócios pareça operar exatamente como se o posto fosse verdadeiro, como se as pessoas existissem por causa dos empreendimentos, como se Deus os tivesse criado primeiro. E somente depois que percebesse seu mau funcionamento, decidisse criar pessoas para trabalhar neles, comprar deles, vender e emprestar a eles. Sei que é uma coisa tola a dizer. É óbvio, mas certamente algo ainda mais idiota de se fazer. Ainda assim, para muitas empresas, é um procedimento operacional padrão. O que nos leva a nossa segunda regra prática. Sempre lembrando que isso se aplica em um sistema de livre mercado. Para a maioria dos negócios, as pessoas são consideradas um problema. É verdade. Para a maioria dos empreendimentos em um sistema de livre mercado, as pessoas são vistas como um problema. Não apenas as que trabalham nele, mas as que vendem para ele, as que compram nele e, até mesmo, as que lhes emprestam dinheiro. Todos os indivíduos são considerados obstáculos. Isso ocorre pelo fato de os seres humanos serem criaturas incontroláveis. Afinal, quando as pessoas são facilmente controladas, elas deixam de ser um problema e tornam-se invisíveis. Aliás, é exatamente isso o que a maioria dos negócios que têm observado gostaria que as pessoas fossem invisíveis. Seria ideal que não precisassem de atenção, que fossem flexíveis e fáceis, mas, definitivamente, que não fossem um problema. É justamente isso o que existe no mundo. Sistemas que diferem do livre mercado. Eles foram desenvolvidos para, abre aspas, eliminar o problema, fecha aspas. Ou seja, as pessoas, já que a opinião delas simplesmente não importa. No sistema de livre mercado, não é possível alcançar sucesso e mantê-lo por muito tempo, com tal mentalidade. Isso explica por que muita gente enlouquece ao tentar administrar um negócio neste sistema. Em um sistema de livre mercado, temos de encarar o fato de que sempre existirão pessoas querendo cada vez mais. Mais de quê? De tudo. Mas, será que as pessoas não sabem que existe um limite para o que uma empresa pode lhes oferecer? Por que será que elas não entendem como nós? Como quem? Como as pessoas de negócios que administram o negócio. no topo do negócio, donas do negócio, que gerenciam o negócio, que gostariam que os outros fossem mais razoáveis, muito parecidas conosco, que desejam o quê? Que desejam mais. Mais do quê? De tudo. Mas, qualquer negócio tem limites. Quem disse? Em um sistema de livre mercado, as pessoas criam negócios por uma razão muito especial. Apesar do que a maioria de nós acredita, empreendimentos não surgem apenas das mãos daqueles que se aventuram no mundo dos negócios. Os supostos empreendedores que existem entre nós. Eles são criados por todos. A razão para isso, principalmente em mercados como o norte-americano, é única para criar mais. Em um sistema de livre mercado, a abertura de um negócio é exatamente o instrumento por meio do qual as pessoas conseguem este, abre aspas, mais, fecha aspas, em todos os demais sistemas. Entretanto, isto apenas possibilita a maioria das pessoas conseguir o suficiente, o que, aliás, raramente acontece. Somente poucos indivíduos alcançam o tão almejado mais. Porém, há um grande problema no sistema de livre mercado. A pressuposição de que todos irão conseguir o mais. Quando isso não ocorre, percebe-se que, afinal, a vida não é perfeita. E isso é o que pouquíssimas pessoas parecem entender totalmente. Num sistema de livre mercado, um empreendimento é apenas considerado, justificado e tolerado, se por meio dele for possível obter mais. O negócio é planejado para funcionar em modo contínuo, com o único propósito de encontrar maneiras de proporcionar às pessoas cada vez mais benefícios. Trata-se de um mecanismo idealizado para produzir sempre, de modo progressivo, de acordo com a expectativa crescente de todos os que participam de um sistema de livre mercado. Neste sistema, o instante em que um negócio esquece tais objetivos, ele simplesmente para de cumprir sua meta primária. No momento em que um empreendimento começa a ignorar seu único propósito, de estar em um sistema de livre mercado, seu propósito de vida deixa de ser competitivo e torna-se decadente. Isso nos leva à terceira regra prática dentro de um sistema de livre mercado. A prestação de serviços é um conceito incompleto. Quando já estiver claro para todos que em um sistema de livre mercado, o conceito de negócio é criar mais para todos, imediatamente entendemos por que o termo prestação de serviços é incompleto. Ele simplesmente não abrange o suficiente. Ele não inclui os funcionários, nem os fornecedores, tampouco os financiadores. Ele somente considera os clientes. A prestação de serviços afirma que, abre aspas, o cliente é o rei, fecha aspas. Contudo, na vida real, o cliente somente é o rei em sua própria opinião. Para os funcionários, o cliente não é o rei. Ele é, frequentemente, um chato. Para os fornecedores, o cliente não é uma rainha. Ela é, muitas vezes, uma bomba prestes a explodir. Para os financiadores, o cliente também não é o rei. Ele é, geralmente, um bêbado preso em um vagão, seguindo de encontro a uma parede. Enfim, o cliente não é o rei para essas pessoas. Elas o são. Todos perguntam silenciosamente, abre aspas, afinal, seu cliente é o rei, quem sou eu, fecha aspas. Isto acontece quando não entendemos a ideia de concorrência dentro de um sistema de livre mercado. Começamos a fazer perguntas óbvias. É evidente, por exemplo, que focar única e exclusivamente no cliente não é o suficiente para criar e manter um negócio de sucesso. Jamais existirá um efeito serviço ao cliente em uma companhia na qual os funcionários estejam desiludidos, os proprietários não obtenham lucros decentes e os fornecedores não sejam pagos em dia. Em resumo, um intenso foco sobre o cliente não é apenas insuficiente para produzir resultados duradouros em uma companhia, mas isoladamente torna os resultados duráveis impossíveis de se alcançar, o que nos leva à nossa quarta regra prática. Nenhuma boa resposta é definitiva. Se, como já concordamos, o propósito de um negócio é servir como um instrumento por intermédio do qual as pessoas em um sistema de livre mercado consigam o que desejam. E o que elas querem é sempre mais. Então, é seguro supor que qualquer negócio que produza mais esteja servindo bem ao seu propósito e que, portanto, sobreviverá. Também é possível imaginar que, em contrapartida, qualquer empreendimento que fale em produzir o objetivo almejado irá perecer. Isso nos leva à inevitável conclusão de que, toda vez que um negócio produz uma resposta, esta carregará dentro de si as sementes de sua própria derrocata. Na verdade, qualquer resposta em um negócio bem-sucedido é apenas uma solução temporária, alcançada ao longo de um caminho sem fim, rumo à eterna procura pelo mais. Para operar negócios na, abre aspas, serra do mais, fecha aspas, não existem, de fato, quaisquer respostas, apenas perguntas, e todas elas levam à mesma direção. Ao mais, este é justamente o caminho desde o início pelas operações empreendedoras em um sistema de livre mercado, a busca pelo inexplicável, indefinível, misterioso, incontestável, indiscutível, prático, enfim, pelo inevitavelmente irritante santo grau que representa este, abre aspas, mais, fecha aspas, a única justificativa necessária é, abre aspas, se nós não encontrarmos primeiro, eles o encontrarão, e se isso ocorrer, estaremos liquidados, fecha aspas. Isso nos leva à nossa quinta regra prática dentro de um sistema de livre mercado, ou você corta a grama, ou se transformará nela. É a partir dessa premissa que chegamos à seguinte conclusão, em um sistema de livre mercado, o empreendimento é algo frágil, portanto, sua própria sobrevivência está em jogo. Na, abre aspas, terra do mais, fecha aspas, como já vimos, se você não sobrevive, é porque não merece. Certamente, não está prestando a devida atenção, então, seu concorrente aparece e o aniquila. De repente, é como se alguém fosse ao pegue-faça, comprasse um potente cortador de grama e, rapidamente, definisse o seu papel no mercado. A partir de agora, você é a grama. Todos os dias, isso ocorre com a maioria dos negócios. Eles deixam de ser competitivos e entram em decadência. O mais triste é que, seus proprietários, se recusam a perceber a diferença entre ambas as situações. É doloroso, e ao mesmo tempo, um fato, que a maioria dos negócios de grande e pequeno porte vivam sob aquilo o que consideram, abre aspas, regras práticas, fecha aspas, mas que, na verdade, não são regras, apenas um rótulo, que adotaram. Eles, simplesmente, pararam de fazer perguntas, e surgiram com uma resposta inadequada. Isto é egoísta. Um grande amigo meu escreveu um livro sobre o significado do dinheiro. Ele observou que poucos entre nós realmente entendem o significado do dinheiro. Geralmente, apenas o utilizamos. Ele é veemente quando diz que estamos pagando preço alto pela nossa ignorância, sinto mesmo em relação aos negócios. Assim como o dinheiro, o empreendimento toca a cada um de nós. O tempo todo, nossa alimentação, nossa vestimenta, nosso entretenimento, nossa recriação e nossa saúde. Cada escolha que fazemos é, de algum modo, pressionada pelo negócio que estabelecemos. isso cria um produto ou serviço do qual dependemos ou passamos a depender tanto para nossa própria sobrevivência quanto para a sobrevivência do estilo de vida que adotamos. Todos os dias, novos empreendimentos surgem, lutam para sobreviver e perecem em nosso entorno. Cada um deles, assim como cada um de nós, é um ser único. possui uma identidade distinta e ocupa um lugar próprio em nosso mundo. Todas as características encontradas no ser humano, atuante ou passivo, criativo ou entediante, entusiasmado ou mesquinho, extrovertido ou retraído, podem ser percebidas em um negócio. Todavia, assim como o que acontece em relação ao dinheiro, poucos entendem realmente o que é um empreendimento. Nós trabalhamos neles, compramos deles e temos nossas próprias opiniões sobre eles, mas não os compreendemos. Para a maioria das pessoas, um negócio é aquilo o que acontece à nossa volta, enquanto prosseguimos com a vida. Algo extrínseco, a nossa existência, preocupamos-nos com o aspecto comercial de uma empresa, pois a consideramos como um lugar onde é possível trabalhar, ganhar dinheiro, fabricar e disponibilizar produtos para compra. Poucas pessoas parecem entender que o negócio engloba muito mais que isso. Em um sistema de livre mercado, um empreendimento é a nossa vida. não é apenas o que fazemos, mas quem somos. Ele é a expressão do nosso crescente egoísmo, manifestando-se da melhor maneira possível. Um negócio é algo vivo. Observe uma empresa e saberá quem é o ser humano por trás dela. Em um sistema de livre mercado, todos são, de algum modo, tocados pela sedução do próprio negócio. Não se pode fugir disso. Todos falam sobre sua área de expertise, cada um em sua própria arena. Escritores falam sobre escrever livros, artistas sobre criar arte, intelectuais sobre comunicar ideias, espiritualistas sobre elevar nossa consciência espiritual, meditadores sobre meditação, quiropráticos sobre postura, pregadores sobre religião, músicos sobre música, pediatras sobre bebês, cardiologistas sobre o coração. Desconstruímos o próprio mundo e o reconstruímos na forma de negócios. Temos, então, o negócio do governo, o negócio da educação, o negócio da saúde, o negócio da arte e assim por diante. Vivemos na ilusão de que compreendemos o que é um empreendimento, quando isso não é verdade. Apesar do que a maioria das pessoas imagina, um negócio não visa apenas a criar algo para ser comercializado, ele é um organismo vivo que se alimenta e cresce de acordo com as expectativas, as percepções, as necessidades, os receios e as ambições dos indivíduos com os quais se envolve. Trata-se do produto daquilo que acreditamos ser verdadeiro, que necessitamos que seja verdadeiro e que queremos que seja verdadeiro. Um empreendimento representa o ser humano e este representa seu negócio. Isso nos leva à seguinte discussão. A empresa no mito do empreendedor e seu posicionamento, qualquer negócio, seja qual for, somente conseguirá alcançar o sucesso se oferecer a cada um dos seus quatro influenciadores primários, mais do que eles poderiam esperar de qualquer um de seus concorrentes. O modo como um empreendimento cubre tal objetivo, é o que podemos chamar de uma boa ideia. Tal ideia precisa ser capaz de atrair o interesse e a atenção dos quatro influenciadores primários. Precisa encantar clientes, funcionários, fornecedores e financiadores e agir sobre cada um deles com igual força. A força de qualquer ideia tem sua origem nas necessidades essenciais, nas preferências visíveis e nas expectativas inconscientes das pessoas, as quais pretende satisfazer. Isoladamente, uma ideia não tem força. Pensando desse modo, uma boa ideia atende bem a maioria das pessoas, enquanto outra, ruim, deixa de atender a maioria dos indivíduos. O posicionamento é justamente este, abre aspas, centro de energia, fecha aspas, esta convergência de atenção criado quando uma boa ideia atrai o interesse de clientes, funcionários, fornecedores e financiadores. Ele atua também como uma imensa força ativa que se espalha pelo mundo, cresce cada vez mais, se expande e explode no universo, transformando-se em uma estrela ou no próprio sol, no centro de um furacão. Este é o poder do posicionamento, planejando um empreendimento. Principais pontos, um empreendimento somente existe porque pessoas desejam que ele exista. Nós precisamos dos negócios para satisfazer nossas necessidades, realizar nossos desejos e melhorar nossa vida e que eles os façam cada vez mais, mais e mais. Quando eles fracassam em fazê-lo ou não mais obtêm o sucesso de outrora, queremos de fato que eles continuem a existir? Como seus clientes avaliarão seu empreendimento daqui a um, cinco ou dez anos? Para a maioria dos negócios, as pessoas são consideradas um problema. As mudanças drásticas no setor financeiro ilustram claramente o fracasso de líderes, de sistemas e de mecanismos de proteção ao consumidor. Todos reconhecem a necessidade de bancos e firmas de investimento. Precisamos deles, entretanto, queremos que eles funcionem da maneira correta, que mantenham nosso dinheiro seguro e que, ao mesmo tempo, mantenham-se solventes, que sejam gerenciados por pessoas que considerem nossos interesses em primeiro lugar. As empresas, no mito do empreendedor, se concentram em reduzir e resolver problemas e em refinar seu processo de seleção de pessoal. A prestação de serviços é um conceito incompleto. O cliente não poderá ser um rei se a gerência de um empreendimento optar por manter-se no trono, nem seus funcionários pleitearem tal posição. Na empresa, o mito do empreendedor, todos, proprietários, gerentes, funcionários, fornecedores e financiadores devem cooperar entre si e coroar o cliente. Somente então, o conceito de serviço poderá tornar-se um termo completo. Nenhuma boa resposta é definitiva. Os clientes querem sempre mais, portanto, obviamente, não se pode oferecer-lhes cada vez menos desejos e necessidades crescentes devem nortear sua maneira de fazer negócios. A empresa, o mito do empreendedor e seu posicionamento, qualquer negócio, somente alcançará sucesso se oferecer aos seus quatro influenciadores primários, sempre mais do que poderiam esperar de um concorrente. Isto somente ocorrerá por meio de boas ideias que sejam capazes de atrair e empolgar clientes, funcionários, fornecedores e financiadores. Então é isso, o conteúdo que vocês acabaram de ouvir é do livro Sua ideia vale um negócio do autor Michael Gerber. Vocês acabaram de ouvir a introdução e logo em seguida o capítulo 1. Eu espero que tenham gostado do conteúdo, deixe um likezinho para fortalecer o canal, deixe um comentário abaixo dizendo que vocês acharam deste conteúdo. Então é isso, sucesso na sua caminhada empreendedora. Um grande abraço!